O que nós estamos vendo no Brasil é a criminalização da ascensão social de uma parte da sociedade brasileira. Na campanha política, na campanha política era ofensivo as pessoas receberem o Bolsa Família. Na campanha política era ofensivo uma pessoa ser do ProUni. Na campanha política, os pobres ganharam um aumento de salário já era ofensivo. A elite não se conformava com a ascensão social que aconteceu nesses países. Os pobres não subiram dois degraus, subiram apenas um degrau. Apenas um degrau. As pessoas não passaram a comer o que era dos outros. As pessoas estavam comendo apenas o que era necessário. E isso já incomodava. As pessoas mais pobres começaram a frequentar as praças mais chiques. As pessoas mais pobres começaram a enfrentar as praias mais chiques. As pessoas mais pobres começaram a andar de avião neste país. A sentar na cadeira deles. As pessoas mais pobres começaram a comprar carro. A pobre já não queria mais lavar roupa, ela queria uma máquina. Tudo o que a elite sempre teve. Ela só queria isso. Ela queria que o filho dela tivesse um computador. Ela queria que o marido dela tivesse um carrinho, mesmo que fosse um daquele mais baratinho. E isso passou a incomodar muita gente. E isso ficou visível na campanha quando nós tínhamos dois projetos. E fizemos a campanha já em cima da campanha do Lava Jato. E eu queria dizer para vocês, companheiros petroleiros. Eu fui o presidente que mais visitei a Petrobras. Eu possivelmente seja o presidente que tenha mais camisa da Petrobras do que o trabalhador mais velho da Petrobras. Eu sou o presidente que tenho orgulho de, em 2002, ter feito a minha campanha defendendo a Petrobras e defendendo a indústria naval brasileira e o conteúdo nacional. Vocês sabem que houve uma briga. Se alguém tem que ter vergonha, não são vocês, petroleiro. Eu, se fosse petroleiro aqui no Rio de Janeiro, eu passava a passear de domingo com essa roupa amarela que vocês têm. Eu passava a passear. Porque eu vivi o momento de ouro dessa empresa. Eu vivi o começo do Comperge. Eu vivi o começo da recuperação da indústria naval. Que tinha muitos metalúrgicos vendendo cerveja numa caixinha de isopor. E que hoje voltaram a ser metalúrgicos outra vez. Eu tenho orgulho de ver essa empresa ter voltado a construir plataforma com 65% de conteúdo nacional. Eles diziam que nós não tínhamos condições. Eu lembro de uma briga que eu tive com o meu amigo Gabriel, presidente da Petrobras. Quando ele dizia, mas presidente, mas fica não sei quantos milhões mais barato, comprado lá fora. Eu falei, é verdade, Gabriel, fica 100 milhões mais barato. Mas os 100 milhões que fica mais barato, a gente vai gerar salário, vai gerar renda, vai gerar imposto. E a gente vai gerar conhecimento. Pois bem, essa empresa virou motivo de orgulho. Eu talvez tenha sido o presidente que mais inaugurou plataforma e que mais inaugurou sonda. Eu talvez tenha sido o presidente que mais andei em helicóptero da Petrobras. E tenho orgulho. Não pense que eu tenho vergonha. Eu tenho orgulho de ter participado na inauguração do SEMPES, o maior centro de pesquisa ou o segundo do mundo da Loja Petrobras. Companheiros, companheiros e companheiras, se dentro da Petrobras, se dentro, ô, água, quando eu era sindicalista, era uma 51. Mas bem, eu tenho orgulho, eu tenho orgulho dessa empresa. Aliás, eu tenho orgulho de ter participado, meu caro Pinguele, da maior capitalização da história do capitalismo mundial, que foi a capitalização da Petrobras, em Nova Iorque, na Bolsa de Valores, na cidade de São Paulo. Eu tenho orgulho. Eu tenho orgulho de ter feito essa empresa, ser uma das empresas mais importantes do planeta. Agora, companheiros, qual é a vergonha que a gente pode ter, se numa família de 86 mil trabalhadores, alguém cometeu uma... fez um erro. Alguém fez uma caca. O que é que acontece na tua família quando alguém faz uma caca? O que é que acontece na família da gente? O que é que a gente faz? A gente faz a demonstração, a gente faz o castigo necessário. O que a gente não pode é jogar a Petrobras fora por causa de meia dúzia de pessoas ou de 50 pessoas. Eu estou aqui, companheiros e companheiras, porque eu sei o que significou aprovar a lei da partilha. Quando nós descobrimos o pré-sal, Wagner e Zé Maria, logo de cara os americanos inventaram uma história chamada a quarta frota. E passaram a ter navios controlando o Atlântico. A resposta que eu dei para os americanos não foi reclamada a quarta frota, foi criar o Conselho de Defesa da Unasul, para que a gente pudesse juntar todas as forças daquilo. Nós, nós sabemos o que significou a lei da partilha. Nós sabemos o que significou a questão do 30% para a Petrobras. Nós sabemos o que significou a construção dessa empresa extraordinária que nós fizemos. Ela cresceu demais. Ela gastava 3 bilhões por ano, passou a gastar 3 bilhões por mês. Ora, se tinha um ladrão que roubava quando tinha 3 bilhões por ano, imagina quando passou a 3 bilhões por mês. Imagina. Imagina, Zé Maria, se você tem um rato na sua casa que come um pedacinho de queijo, imagina se você coloca um queijo inteiro. E os petroleiros não podem ser prejudicados por isso. A Petrobras não pode ser prejudicada por isso. Os acionistas não podem ser prejudicadas por isso. A cadeia de produção que envolve a Petrobras, que vai dar construção civil ao setor petroquímico, não pode ser prejudicada por isso. Isso é que tem jogo, meus companheiros. Isso é que tem jogo. A nossa querida companheira Dilma Rousseff, e eu tenho certeza que, se eu conheço a cabeça dela, está pensando isso. A Dilma tem que deixar o negócio da Petrobras para a Petrobras. O negócio da corrupção para o ministro da Justiça. Ou para a Polícia Federal, ou para a Justiça. A Dilma, ela tem que levantar a cabeça e dizer, eu ganhei as eleições e eu vou cuidar do meu país. Eu vou cuidar do meu país. É isso que a Dilma tem que fazer. A Dilma não pode e não deve ficar dando trela, porque senão a gente fica paralisado. Em junho de 2004, Dulce, se não for na memória, 2005, eu tomei a decisão quando eles começaram a me atacar. Eu falei, querem me vencer? Vamos para a rua. E fui para a Garauns, lançar o primeiro plano safra, junto com os trabalhadores rurais da agricultura familiar. Então, gente, nós ganhamos as eleições e parece que estamos com vergonha de ter ganho. Eles perderam e estão todos pomposos por aí. Olha, que história que é essa? Qual é a regra da democracia? Qual é a regra da modernidade política? Ah, querem mudar as coisas? Vamos mudar. Vamos fazer a reforma política. Vamos transformar financiamento privado em crime inafiançável. Vamos fazer para valer. E aí, companheiros e companheiras, eu acho que nós temos que dizer, porque eles estão desaforados, viu, Wagner? Antigamente, era nós que pareciamos desaforados. Antigamente, qualquer coisinha, a gente estava na rua. Então, ao invés de a gente ficar reclamando, Wagner, nós temos que pensar o seguinte, se fossem eles, o que a gente estava falando? Então, querido, é o seguinte, ao invés de ficar chorando, vamos defender o que é nosso. Vamos defender a Petrobras, porque defender a Petrobras é defender o Brasil. Defender o Brasil é defender os trabalhadores brasileiros. Defender os trabalhadores é defender a democracia. E defender a democracia é a gente defender a continuidade do processo de revolução social que aconteceu neste país nesses últimos anos. Então, companheiros, eu quero, eu quero complementar a CUT. Sabe que o movimento sindical precisa de razão para lutar. Se não tiver razão para lutar, vira pelego. Não fique assim. Zé Maria, é verdade, você é novo. Se a gente não der trabalho para você, já ganhou uma mesa, tem um telefone, uma secretária, um carro. É tudo o que um pelego precisa. Então, nós, 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 nós temos que dar, nós temos que dar trabalho para você. Esse povo de camisa amarela, aquele povo de camisa verde, aquele povo, sabe, que está com a mão fedendo a petróleo, a gasolina, a óleo, o dídeo. Esse povo, meu caro, vai ter muito orgulho se você levantar a bandeira de defesa da Petrobras mais do que você já fez. Muito mais do que você já fez. E aí, não é só, não é só os partidos de esquerda, não. Não é só a UNE ou os estudantes, não. Então, é a sociedade democrática desse país que é muito grande, Zé. É muito grande. Então, eu acho, queridos companheiros e queridas companheiras, eu acho que nós estamos começando uma luta. Essa luta vai demorar. Ela não é... Eu vi hoje um editorial de um jornal dizendo que o movimento sindical está defendendo a corrupção. Eu vi, eu vi, eu vi. Porque é o seguinte, o que eles querem é o seguinte, não precisa mais de justiça. Se a imprensa falou, está falado. Né? É isso. Eu, eu, eu às vezes, eu às vezes fico constrangido de falar mal da imprensa porque ela é muito condescendente comigo. A imprensa gosta de mim, ela fala bem de mim, ela me elogia. Agora, eu quero dizer para a imprensa que eu cheguei à presidência duas vezes sem ela. Sem ela. Não. E acho, acho que a imprensa só tem um papel. Não é ser pro Lula ou anti Lula. Pro Dilma ou anti Dilma. Pro CUT ou anti CUT. O papel da imprensa é apenas o papel de informar. Informar corretamente o eleitor, o telespectador ou o ouvinte. Pois bem, companheiros. Eu nem quero saber se ela é tucana, se ela não é tucana. Eu quero saber o seguinte. Que eu tenho que dizer para eles que o povo já consegue fazer análise sem precisar ouvir os formadores de opinião pública deles. O povo já consegue. O povo já consegue. Então, eu queria dizer para você, meu caro Wagner, se você me convidar para o dia 13, e o Pedro Estede não repetir que eu tenho que votar, sabe, ao tempo que eu era presidente do sindicato. Eu quero participar das coisas porque eu acho que nós estamos precisando ir para a rua, sabe, defender a nota Petrobras e, sobretudo, defender a reforma política e defender a democracia. Companheiros e companheiras, para terminar, Giovanna, eu deveria ter te citado logo. Eu queria dizer para vocês o seguinte, gente. Olha, eu já passei por muitas coisas nesse país. Muitos de vocês passaram junto comigo. Já recebi muitas ofensas e muitos ataques. Nada disso me abarca. Eu vou dizer para vocês apenas uma coisa. E eu quero que a imprensa publique. Eu sou filho de uma mulher analfabeta. Ela nasceu e morreu sem saber fazer um ó com o copo. Sou filho de um pai analfabeta. O mais importante legado que a minha mãe deixou foi o direito de eu andar de cabeça erguida. E ninguém fará eu baixar a cabeça neste país. Ninguém. Honestidade não é mérito. É obrigação. Então, eu, eu quero paz e democracia. Mas se eles não querem, nós sabemos brigar também. Sobretudo, quando o João Pedro Estédio colocar o exército dele do nosso lado. Um abraço, gente. E parabéns a vocês.